Diariamente eles trabalham para manter a cidade limpa. Eles atuam limpando a sujeira e coletando lixo mesmo quando as pessoas não ajudam. Um vai na frente puxando os lixos das entradas e eu só vou na rua principal para pegar os montes de lixo. E nisso aí a gente continua o dia a dia nisso aí. Corre muito, o serviço é puxado, não é fácil. A pessoa tem que ter opinião, querer trabalhar para ficar nesse serviço, sabe? Que é um serviço muito puxado. Correria mesmo. Eles pegam o lixo, jogam no caminhão e continuam correndo para a próxima lixeira. Fazem diariamente o serviço sempre com muito bom humor e cantando. Você machuca demais esse meu coração. Eu não sou dono de mim, estou nas suas mãos. De vez em quando nós precisamos de cantar também, só tem uns pogodinhos, qualquer coisinha e vai. E o assovio para a mulherada? Não, o assovio para a mulherada não pode não, né? Para quem quer trabalhar, a profissão dá oportunidade de crescimento. O Alessi começou como coletor e agora é fiscal. Eu fico de olho nisso, eles estão com EPI, estão fazendo o serviço direitinho, se a coleta está sendo bem feita, reclamação no setor, eu vou atrás, converso com o pessoal. A empresa que cuida da coleta seletiva, há cinco anos atua na cidade, com o objetivo de mantê-la sempre limpa, com qualidade de serviço e valorização dos profissionais. Os coletores, eu acredito que eles têm um trabalho muito importante, porque são eles que deixam a nossa cidade limpa. Porque sem o serviço deles, nossa cidade não estaria limpa, né? Ficaria lixo esparramado aí pelas ruas. O Dia do Gari foi comemorado hoje, nesta empresa da cidade. Aqui são coletados 150 toneladas de lixo por dia, uma média de 4 toneladas por coletor. Para valorizar todo este trabalho, foram realizadas diversas atividades na empresa, como apresentação de vídeos motivacionais e palestras. Os vídeos educativos, motivadores, algum brinde que a gente vai fornecer, um lanche propriamente dito. E é mais a mostrar mesmo a valorização que a gente dá do serviço no dia a dia desses funcionários. Porque se não for nós, como se diz, a cidade fica suja nessas coisas, a poluição, né? Essas coisas assim.